Música Você assistiu voando Mas eu não me asas em você Embelezca que eu tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar eu vou gostar E se eu gostar é meio caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mudar mais ninguém E quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega não precisa mudar mais ninguém Que tal o beijo agora? Que tal o beijo agora?